Baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo, baixo Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em seu corpo E me ama como eu amo você Vem, meu mundo Dividir o que é ser Faz parte de mim Vem conquistar meu mundo Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Dó Sol Sol É Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais A letra sumiu da minha mente Sempre depois das brindas Nós amamos muito Aí Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De me ver Olha o pano Sou menino E seu amor É o que me faz crescer O pano tá atrapalhando E me entrego O corpo e a alma Pra você É isso aí pessoal Tamo junto galera Salve salve a todos Obrigado Deixem o like